Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Vim desejar um feliz domingo para todos vocês, com muita paz, com muito amor, muita saúde. Que seja um domingo maravilhoso, que a gente se conecte mais com a terra, com a Mãe Gaia, com a natureza. Esse é meu pequeno jardim, que eu adoro mexer na terra, mexer nas minhas plantas. É muito bom. É uma higiene mental, meus amores. É maravilhoso. Aqui também eu vou mostrar, não sei se vai dar, mas eu vou mostrar aqui a maçãzinha dos meus duendes, do ritual. Tá vendo? Isso aqui, eu coloco toda vez que tem a Lua Crescente. A primeira Lua Crescente. Eu até mostrei para vocês no vídeo, fiz um vídeo, né? A primeira Lua Crescente, eu faço o ritual para os meus duendes e coloco também os grãozinhos na terra. Os oito grãozinhos na terra. Olha que flor linda. Essa maçã é um presente para os meus duendes. É um ritual de prosperidade. Não é um ritual de amor, mas um ritual para a prosperidade. Eu aprendi com a minha mestra linda e maravilhosa, Cíntia Bernardes, astróloga. Tem um canal também aqui no YouTube. Se vocês quiserem visitar, acompanhar o canal dela, é Império do Tarô. Ok, meus amores? Olha que flor, que roseira linda, que flores lindas. Esse é meu cantinho, mais um cantinho que eu tenho de estar com as minhas plantas, mexendo na terra. Eu gosto muito, meus amores. É muito bom. Fico um pouquinho com essa imagem maravilhosa. Que são os verdes, a natureza. Se vocês não são inscritos ainda no meu canal, se inscrevam, comente, compartilhe, dê seu joinha, dê seu like. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração de cada um de vocês. Um ótimo e excelente domingo. E tchau, tchau.